Cara, assim, o São Paulo fez tudo o que ele devia ter feito, né? O São Paulo representou tudo o que o São Paulo poderia fazer como solidariedade, como presença, principalmente com o Caleri, com o Rafinha e com o Michel Araújo, o São Paulo fez. Quem pode fazer mais é só a CBF. É só a CBF que pode fazer mais em respeito à família do esquerdo, em respeito ao esquerdo, em respeito ao São Paulo, jogadores do São Paulo, em respeito ao futebol, né? Anunciar que vai fazer um minuto de silêncio? Não seria um minuto de silêncio mesmo, ou precisou anunciar? Se não anunciasse, se não soltasse a nota, não ia ter um minuto de silêncio nos jogos? A nota é para avisar que vai ter um minuto de silêncio? Assim, a CBF deveria entender a situação real desse jogo de São Paulo, dessa partida da Copa do Brasil, no mesmo lugar que aconteceu praticamente a morte do esquerdo, que ele caiu ali e não voltou mais. O jogador caiu no campo do Morumbi, na semana passada, e ontem ele faleceu. Então, o último lugar que ele esteve vivo, mesmo, que estão olhando, se movimentando, falando, suando, foi dentro do campo do Morumbi. Então, cara, os jogadores do São Paulo, eles vão entrar em campo, eles vão olhar para o lugar, eles vão olhar para o estádio, o cara vai fazer um gol, ele vai pensar no gol, ele vai pensar em comemorar alguma coisa, a torcida vai gritar o quê no jogo de hoje? São Paulo vai fazer gol, a torcida vai gritar? A torcida do São Paulo vai cantar músicas para o São Paulo? Eu acho que é muito fora, acho não, não acho nada, é fora de contexto ter uma partida de futebol, hoje, no mesmo estádio que acabou de falecer um jogador de futebol profissional, contra o time de São Paulo, é completamente fora de contexto, não faz sentido algum, não é, é não se preocupar, é mais uma prova, é mais uma prova que o futebol não se preocupa com o lado emocional de ninguém, não se preocupa com o estado de espírito de quem vai estar dentro do campo. O esquerdo morreu para a CBF, o São Paulo tem que entrar em campo, o jogador tem que lidar com o lado emocional dele, ou com os pensamentos dele, ou com a dor dele, ou com a dúvida, com a dúvida, cara, quando se morre alguém próximo da gente, independentemente da situação que seja, mas quando é uma pessoa jovem, jogando futebol profissional dentro do campo, você começa a ter dúvidas dos valores das coisas que você faz, você começa a ter dúvida daquilo que você está fazendo, se tudo vale a pena você se sacrificar a vida toda, concentrando, treinando, viajando, ganhando dinheiro, comprando o que você quiser, e correndo risco, ou vendo a pessoa morrer dentro do campo, do seu lado, que está fazendo a mesma coisa que você, sabe, a cabeça do jogador de futebol, ela dá uma, a cabeça de todo mundo está meio estranha, ou no dia de hoje, por essa morte, pensa os jogadores de futebol, independentemente de ser de São Paulo ou não, mas pensa dos jogadores de São Paulo, como que você vai jogar futebol, cara? Como que você vai concentrar? Como que você vai focar no jogo de futebol? Dá para focar? Só no jogo? Você vai entrar no Morumbi e vai fingir que nada aconteceu, que você não viu nada, aquilo foi só um pesadelo, que passou e que hoje está tudo certo, está tudo certo para jogar? Cara, é isso que falta, falta muita sensibilidade, sabe o que falta? Não falta dinheiro, mas falta sensibilidade, para a FIFA, para a CBF, para todas as instituições futebolísticas, confederações, federações e blá, blá, blá. Falta muito, muita sensibilidade, sobra dinheiro, sobra vontade de ganhar dinheiro, sobra campeonato para se ganhar dinheiro, mas falta sensibilidade, compaixão, solidariedade, amor, que nessa hora, falta amor, né? É, falta. Mili, para, sim, como se a tragédia não fosse suficientemente dolorida, o esquerdo viu o seu filho nascer há pouquíssimos dias, tem até reportagem no UOL sobre isso, ele foi pai há 10 dias, e ele também tinha uma filha de 2 anos, e ele também superou uma lesão grave em 2022, ele fraturou a tíbia, e no ano passado ele perdeu o avô, e aí ele prometeu que seria campeão uruguaio, fez uma promessa ao avô dele para ser campeão uruguaio, e conseguiu fazer, ser campeão do primeiro campeonato uruguaio agora, em cima do Penharol, e ele fez um dos gols ainda, então tem esses detalhes todos, então, além de tudo, ele deixa uma criança, um bebê de 10 dias, a esposa e um bebê de 10 dias, além de uma filha de 2 anos, a família dele está toda aqui no Brasil, veio ontem mesmo para o Brasil, acho que já imaginando que o pior ia acontecer, a família toda esteve aqui no Brasil, e agora vai voltar lá para o Uruguai. É o zigue-zague do luto, é uma travessia muito, muito difícil, e não passa, né, gente, porque as crianças vão crescer com a ideia de quem foi o pai, mas sem a presença do pai ali, e a mulher que vai ter que se virar para criar as crianças, eu achei que o avô dele estava vivo, eu achei que ele tinha feito essa promessa com o avô vivo, com o avô vivo, eu não sabia que era porque o avô tinha morrido, é tudo muito triste, muito triste, assim, acho que o que o Cazão falou sobre sobrar dinheiro e faltar amor, é muito verdadeiro, porque a CBF, em nenhum momento, a julgar pelo que está nessa nota, pensou em adiar, e não vai adiar, né, gente, não vai adiar, os jogadores vão entrar em campo assim, então o recado é, é menor, né, isso acontece, seguimos, vamos jogar, e não deveria ser assim, se a gente acha que realmente o futebol é do tamanho da vida, a gente deveria saber respeitar a morte, quando ela acontece nessas circunstâncias, mas o que a gente vai exigir de uma sociedade que jogou, enquanto tinha pessoas durante a Covid, morrendo no mesmo lugar, vocês lembram disso, né, nós jogamos futebol, enquanto pessoas morriam ali, nos hospitais de campanha, então, infelizmente é isso, mas a gente não pode parar de dizer que se falta amor e sobra dinheiro, a gente está num lugar muito estranho para se viver. O esquerdo, ele jogou com o Soares, ele começou na base também com o De La Cruz, que hoje joga no Flamengo, né, e os dois jogadores lamentaram a morte do jogador do Nacional, eles atuaram juntos em 2022, no time que foi, inclusive, campeão uruguaio, e ali atuou na base com o De La Cruz, que publicou fotos com ele, no Liverpool do Uruguai, olha aí, o De La Cruz, olha aí, o De La Cruz e o esquerdo, fotos deles aí, quando eram crianças, né, e, putz, casão, sinceramente, esse negócio fica um pouco mais, mais duro e chocante, porque você vê foto dele criança, né, e parece que você está vendo, numa foto você está vendo todos os sonhos da vida do cara, né, o cara lá, criança, com, pô lá, essa foto aí, então, imagina a quantidade de sonhos que tem na cabeça dessa criança, que foram tragicamente interrompidos, esse negócio ainda dá uma, dá uma dor um pouco maior ainda, né. Cara, o ser humano, ele vive de sonhos, né, porque se você não tiver sonho, você não vai para nenhum lugar, os sonhos nunca envelhecem, né, como diz a música do Milton, o lance é assim, cara, você olha para uma coisa dessa, você fica imaginando, o tamanho do sonho, o jogador de futebol sonha, o dia inteiro, constantemente, em coisas assim, que você gostaria que acontecesse, ser campeão, primeiro assim, jogar no time profissional, você virar profissional, depois você ser campeão pelo time que você está jogando, depois você se ir para a seleção do seu país, depois você desfrutar uma Copa do Mundo, você ser campeão da Copa do Mundo, você de repente ir para a Europa, para um grande clube, ou jogar no futebol europeu, você ter filhos, você ensinar seus filhos a caminhar num campo, a chutar bola, pegar a bola com a mão, rolar para a criancinha, dois anos, me chutar, eu fiz isso com meus filhos, meu pai fez isso comigo, né, então você fica imaginando que nem os filhos do esquerdo, nem ele, vai ter essa situação de prazer e de amor, que é você rolar a bola para o seu filho pequeno vir chutar para você pegar. Cara, é doloroso, né, é dolorido você olhar e falar assim, porra, eu fiz tudo isso com meus filhos, eu tenho três filhos homens, eu rolei a bola para três filhos chutar em escadinha, e isso é uma realização para o homem, para o cara que joga futebol, para o jogador de futebol, que é pai, essa cena é tão importante como fazer um gol na final da Copa do Mundo. Você brincar com o seu filho e jogar bola, né, é duro. É, é muito, 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 muito duro, realmente, esse caso tocou a todo mundo, né, de alguma forma, todo mundo está ligado a ele, né, eu estava no estádio, eu torço para o São Paulo, o Casagrande jogou, a Mili tem todas as questões da relação com a vida e com o futebol, é um negócio muito, 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 muito chocante mesmo. Como eu falei, daqui a pouco a gente vai ter um médico cardiologista aqui, com a gente no All News Sports para se explicar um pouco mais as questões técnicas e médicas desse caso horroroso, né, e, ô Mili, como eu já falei, muitos clubes estão lamentando, né, a morte do esquerdo no Brasil e no mundo, tem notícia aqui também, o São Paulo, desde o fim de semana, prestou solidariedade ao jogador, né, do Nacional, no jogo passado contra o Vitória, os jogadores entraram com uma camisa azul das cores da seleção do Uruguai, escrito Força Esquerdo, teve essa história do Rafinha, do Michel Araújo, do Caleri, que a gente falou, o presidente do São Paulo também esteve muito presente lá no hospital, o Júlio Cazares, Bahia, o Botafogo, o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, também soltaram nota de pesar assim que a morte foi anunciada e também fora do Brasil, né, o Real Madrid e a imprensa internacional também repercutiram a morte, o Real Madrid também soltou, soltou nota, esse é o comunicado do Real Madrid que a gente está vendo na tela agora, enfim, vários clubes aí no mundo prestando solidariedade, me lembrou, Mili, um outro caso que é o caso daquele jogador ali na marca que durante a Eurocopa teve um mau sub, claro, ainda bem que ali foi um final feliz, ele se recuperou para jogar, inclusive, futebol, mas foi aquela comoção mundial e a gente está rodando aí todas as manifestações dos clubes brasileiros e também de fora do país sobre esse caso horrível. o